Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco Alves, todos bem-vindos Essa que passou aqui agora é a mocinha, né? E esse daqui é o cachorrinho, que tá aqui de boa com a gente Vem cá, moço, meu lado é danado Tá que mordendo minha mão, ó mordendo Que mordendo minha mão, que safado Esse aqui é o cachorrinho que a gente pegou ontem Aí na porta da rua, tá pra adoção, quem quiser adotar, entra em contato, tá bom? E aproveitando aqui, mandando um abraço especial aqui para a Mariana Gomes, né? Que vem acompanhando a gente, comentando os vídeos, né? Um abração especial aí também, aí Para Maria Rodrigues, ela comentou o seguinte Falando sobre o Ozzy, né? Ele deveria ser adotado por uma pessoa que tenha muito espaço Ou ir para uma fazenda necessita de atenção Então, Mariana, realmente ele precisa de muito espaço, né? Ele precisa de bastante Porém, tem a questão de roça Porque ele mata animais, né? Galinha, esses bichos, se ele achar na reta Com certeza ele vai matar tudo, né? Então se ele andar e acabar saindo fora do terreno de quem adotou E acabar matando galinha dos vizinhos Pode dar problema, né? O pessoal pode acabar... O pessoal pode acabar, infelizmente, querendo ver Matar ele, né? Defendendo a situação Calma aí, calma aí Esse é barulhinho, tá? Viu? Fazer uma barulha aqui Ei, aí o que que acontece? Falar com o tempo Sai daí pra lá também? Barulhinho Isso aqui é barulho Foi no 8, viu, gente? Então tem que ficar ligado em relação a isso Porque se ele ir acabar matando No terreno dos outros Aí é problema na certa Tá bom? Um salve especial aí para a Adriana Adriana acompanhando a gente também Bom dia A saga do Ozzy continua É... Com certeza, viu? Então bora ver como é que vai ficar aí a situação dele Um salve especial aqui também, ó Para Isabel Rodrigues Ela comentou o seguinte Oi Chico Ele tá num momento livre Vai vendo o tempo dele Mas tem os perigos da rua Chico, tenta andar a pé Ah... Pra ver ele Mas não chama o nome Faça por ele E faça que nem liga Até ganhar confiança Então A situação é que ele já me conhece Eu conheço o pessoal que já mexeu com ele Ele é muito inteligente Então quando ele observa que a gente tá próximo Ele já sai fora E o pessoal que tá lá na rua mesmo Ele até chega próximo Mas ninguém pega Então tipo assim Mesmo ficando próximo Ele fica atento no que tá acontecendo Então mesmo Pra chegar próximo Passar próximo Tem que ficar muito tempo lá na rua mesmo Já fiquei bastante E... Às vezes é desnecessário Porque ele simplesmente vê a gente E já corre Vai pra outro lugar Então a gente tem que ficar muito tempo Andando na rua Se ele olhar pra trás E viu a gente Daqui uns 8 a 10 metros de distância Ele já dá a linha Então ele é muito esperto Ou então ele fica rodando Sondando Mas ele é muito inteligente, entendeu? Mariana Mariana Vasconcelos Comentou o seguinte Na rua Ele corre muitos riscos De acidentes e doenças Com certeza Esse é um dos grandes perigos Na rua Ó Teve uma Que comentou um negócio interessante aqui Que ela colocou assim A Debra, né? Debra Debra Salles Um salvo especial aí Para a Debra Salles Ela colocou o seguinte Na rua Ele mordeu até minha mão Gente lá Para poder ajudar a pegar o cachorro Mas quem critica Para quem fosse ficar com ele Não deixar ele solto E vacilar para não sair na rua Porque se deixar ele solto De forma que ele pode acessar a rua Eu já tinha avisado Que dificilmente iria conseguir pegar ele E outra coisa Ele na rua Falei em relação Ele está lá como rei Por quê? Porque ele pode ir para onde ele quer Ele faz o que ele quer na rua Ele anda para lá Para cá O pessoal chama ele pelo nome O pessoal da água O pessoal da comida Todo mundo está dando aquela atenção Para ele Na rua é toda Praticamente O pessoal já conhece o cachorro Então eu fiquei lá um tempo parado Na ali do carro esperando E toda hora eu subia um vizinho E falava Nossa, você viu o Ozzy? Perguntando um Perguntando o outro Aí eu falava Ah, o Ozzy está lá em cima Ah, você pôs comida para ele? Aí o pessoal Pô, o Ozzy O pessoal fala Põe comida Então, o Ozzy O sentido do vídeo Basta ter um pouquinho de atenção Que é em relação A questão lá Não é uma pessoa Que está cuidando São várias pessoas Cuidando dele Assim como cuida De vários cães na rua Aqui em casa mesmo Ele ficava só correndo E entrava ali do carro E escondia Na casa do ex-dono Também do mesmo jeito Na casa da moça Que ficou Também do mesmo jeito Ou seja A vida dele Até mesmo Até mesmo A moça me formou Desde quando ela era Pequenininho Desde quando ela era Filhote Miúcha Desde quando ela era Filhote Ele já chegou assim Medroso Escondendo E a vida dele Até o momento Antes dele fugir Para a rua A vida dele Estava uma vida estranha Uma vida onde o cachorro Ficava mais tempo Era escondendo Acuado Medroso E agora o cachorro Está correndo Está livre Com um monte de gente Cuidando dele Cara Está tendo uma vida Puxa não Olha o cachorro Olha o outro Vai rasgar Minha camisa Então é por isso Que eu disse Que ele está Tendo uma vida De rei Aí eu não entendi Essa questão de espertinho Porque na realidade Não entendi É o seguinte Não entendi Entendi Alguém entendeu Esse comentário Da Débora Na rua Ele está como rei Você fica Livre Das críticas Espertinho Entendi Mas tudo bem Muito obrigado Pela participação Pode falar Eu acho que isso Já foi uma crítica Não foi não Sei lá Tanto faz Mas muito obrigado Pelo seu feedback Em relação Ter achado Que eu sou espertinho O cachorro Estando na rua Mas na realidade Eu estou Falando em relação A vida do cão Como é o comportamento Dele E como ele está lá Aqui ele estava Ficando no canil Ele estava Ficando um pouco Solto Aqui Ele corria Voltava para o canil Até a grade do canil Ele quebrou Para ficar livre E agora Eu tenho toda a liberdade Da rua Quer dizer que eu apoio Ele está na rua Quer dizer que eu queria Que ele estivesse lá Não Eu apenas fiz Uma comparação Só isso É só ter um pouquinho De atenção no vídeo Entendeu Aí a moça mesmo Que vai Com certeza Eles vão conseguir Pegar ele Por quê? Porque a Beatriz Ela vai ver Uma cachorra No cio Para levar para lá E colocar dentro da casa E deixar o portão aberto Aí quando ele estiver beirando Então os outros cachorros Entrar no portão Eles vão ficar pelo lado de fora Entendeu Então a hora que entrar Eles vão empurrar o portão E vai pegar ele Aí que está Se ele por exemplo For para a casa da moça E lá só tiver o Ozzy Talvez ele vai ficar Um cachorro Acuado Um cachorro meio deprimido Durante um período De tempo Até ele Acostumar com ela Isso aí pode levar Muito tempo Mas com certeza Vai acostumar Mas tem que ter paciência Muita paciência Não pode dar um vacilo Assim Se não ele sai no portão Então tipo assim Vai ter que ter Muita paciência Com esse cachorro Muita paciência mesmo E na rua É igual eu estou te falando Ele está tendo Toda a mordomia Só que está correndo Correndo o risco de adoecer Correndo o risco de ser atropelado Correndo o risco De um cão Acaba brigando com ele Correndo o risco De ele machucar Correndo o risco De ter alguma fratura Alguma coisa E aí Quem é que vai cuidar Aí é difícil Um salvo especial Aqui para Ideias e dicas Da Fer Ideias e dicas Da Fer Tamo junto Um forte abraço Ela disse Graças a Deus Foram adotados Aqueles filhotinhos Que a gente mostrou No outro vídeo A Sofia Ela recolheu os cachorrinhos E graças a Deus Foram adotados E esse daí Não é da ninhada não Esse está maior Esse é de outra ninhada Outra cachorra Que pariu por aí Os cachorrinhos Já saíram Pela rua Infelizmente Ana Salvo especial Para Ana Ana Valéria De Araújo Deixa ele na rua Está feliz assim Está vendo A Ana Ela entendeu O sentido Do vídeo Que eu tinha falado A Débora Não entendeu Ela já foi Para um lado Meio sinistro Mas a Ana Ela entendeu Ela falando Em relação Da felicidade Que ela notou Também E ela entendeu O ponto de vista Que eu tinha falado Mas mesmo assim Ana Ela não pode Ficar na rua Entendeu Na verdade Cachorro nenhum Pode ficar na rua Cachorro nenhum O bom mesmo É os cachorros Ficarem Nas casas Ter uma campanha De conscientização O pessoal Mantém os cachorros Em casa Para evitar Que os cães Acabem machucando Adoecendo Ficando aí Igual agora mesmo Recente Teve um Que foi atropelado Ali Acabou vindo a óbito Morreu Daí é complicado Deixa eu ver aqui Então não tem jeito Não Ele está feliz na rua Realmente Mas ele não Pode ficar lá Não Igual aqueles outros cães Que estão na rua Também O bom mesmo É eles terem Casas Isso é bom Juju Juju Carol Comentou o seguinte Ozzy Precisa de um adestramento Para ser um cão Confiante Tirar Esses traumas Justamente Juju Justamente Carol Precisa Muito mesmo De um adestrador Para poder estar Se dedicando Bastante Ao cão Porém Tem aquela questão Ele só não pode Apegar o adestrador E aqui na região Aqui é pouco Adestradores que tem Tem bastante Em Montes Claros Aqui na região Tem nem pouco E nem todo mundo Vai pagar Adestradores Eita nossa Adestramento Quase que não saiba Adestramento Durante bastante tempo Porque no caso dele Vai bastante tempo E para mexer com cachorro No caso dele Tem que ter muita paciência Muita paciência Então Não é tipo assim Pega hoje Depois de amanhã Está pronto Não Isso aí vai muito tempo Então o negócio É essa questão Nem todo mundo Realmente Encarra uma bocada Sim Mas existe pessoas Que encaram E no caso da moça Se pegar Ele Com certeza Ela vai se dedicar Bastante Inclusive mesmo Ela sabe que ele gosta De frutas Gosta de manga Gosta de goiaba Então ele gosta Bastante dessas coisas E gosta pelo visto Mais de manga Do que de carne Para você ter noção O cachorro ama manga Só para você ter noção Deixa eu ver aqui Lorblock Lorblock Nada disso impede Que ele precisa Ser resgatado Pois pode ainda Ser atropelado Fome Ou sede E doença De pele Então resgatem Ele Por favor Então É o seguinte Eu expliquei Tentar pegar A gente está tentando pegar Só que Não é fácil Pegar E ele é um cachorro Espera aí moça Ele também não Ele é um cachorro Que Ele é muito inteligente Você pode fazer Uma armadilha Que ele analisa A armadilha Ele é muito inteligente Então a gente vai aguardar Com os vizinhos lá Porque o pessoal Da rua Todo mundo Essa questão de água De fome e sede Pode ter certeza Que isso aí Pode tirar isso Doença Até que sim Mas fome e sede Lá na rua Ele não vai passar não Pode ter certeza absoluta O que mais tem lá na rua É água e comida Para esse cachorro E ainda tem A mordomia De entrar para a casa De alguém Que estão facilitando O máximo Para ele entrar Na casa de alguém Então A gente está esperando Só ele entrar Na casa de alguém Que realmente Ele vai ser capturado Porém Na casa Na onde que ele vai Poderia ter mais cachorro Que é cachorro de matinho Para ele ficar bem Fiuja Então o negócio É questão De paciência mesmo Entendeu? Vamos ter paciência Porque Correr atrás A gente já foi Deixa eu ver aqui Salve especial E também Para Eliana Torricelli Sempre comentando Sempre participando Um abraço Para a luz da madrugada Sempre fortalecendo E também Salve especial Para a Roberta Santos Tamo junto Um salve Para a Jonathan Um forte abraço E um forte abraço Para a Andrea Lá no Japão Um abraço especial Para a sua filha Tomara que ela Já esteja melhor Após a cirurgia Melhoras Para a Mariana Forte abraço 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 aqui para a Maria Então gente É isso né Passei aqui apenas Para poder falar com você Um pouco Em relação a essa questão Calma aí Calma aí Eu vou soltar você agora Cara Sabe por que Que os cachorros Estão em situação É por causa do problema Muito cara Não sei se vai dar para ver Então é difícil É difícil Menino Mas então gente É isso daí Depois eu vou estar Voltando aqui Já já Com mais conteúdo Para vocês aí Beleza Espero que vocês Estejam gostando Dos conteúdos E a sequência Que Deus abençoe Grandemente a vida De todos vocês E já já A gente se vê No próximo vídeo Tamo junto gente Um forte abraço E esquece não Que rapazinho Está para adoção Beleza Vamos ver aí Quem é que vai adotar Quem não quiser adotar É só compartilhar Tamo junto gente Um forte abraço Tchau, tchau